Deslocamento da Polícia de Rota Eu sou aquele que você não pode ser Eu não tenho dúvida no que tenho que fazer Eu entro de serviço e faço uma oração Peço pra meu Deus pra cumprir minha missão Sem baixas, sem perdas, nós vamos conseguir Mas se um ladrão morrer, pode grito ou nem aí Um dia acalmo sem nenhuma alteração O rádio em silêncio contrariando a previsão E o dia se seguiu até 3 horas da manhã Com boio preparado, de volta à base em Rotam De repente um grid, um gloridade no rádio Viatura diária, sob fogo serrado Rato como um raio, partimos pro local Cuidado redobrado, um vacilo é fatal Patrulha já formada, pronta pra seguir Na mente uma cerveza, o ladrão não vai fugir Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Morro do Pacheco, vale do amanhecer Faltam poucas horas pro sol nascer Mas aqui não tem caçaço, aqui não tem arrego Eu sou um caçador e vejo o rastro do medo O ladrão já sabe, sem querer ele sente Sente medo da morte, eu invadi sua mente Aí ladrão perdeu, não dá mais pra fugir Sou rotanzeiro e agora eu vou te destruir Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Assaltantes de banco, agindo em todo o Brasil Pode vir de pistola, escopeta e fuzil Aqui no DF é ruim de invadir A gente troca tiro até o ladrão cair Se você não acredita, vem cá, experimenta Vou te mandar pra vala com a rajada de 40 A rotanta na área e vai cumprir a missão Seja no pombal ou na expansão A escolha é bem fácil, chora mãe do ladrão A escolha é bem fácil, chora mãe do ladrão Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado Rato como um raio, farol apagado Eu tenho sangue no olho, eu sou guerreiro camuflado 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 Tchau.